Música São milhões de sonhos Certa a resposta De muito trabalho Força de vontade De muita alegria De realidade De muita alegria Cada um fazendo a sua parte Para provar que a vida imita a arte Juntos pra criar um mundo novo Música A voz de Deus é a voz do povo Eu sou o mensageiro da alegria E na nossa frente só você Continua a gente E na nossa frente só você Muita saúde E muita felicidade Tchau pessoal E na nossa frente só você E na nossa frente só você Tchau E na nossa frente só você E aí E aí